Quando nos separamos Que as nossas conversas antes de dormir Não me fizessem falta Agora sozinho cheguei à conclusão Que não sei quase nada O sorriso meigo, o beijo de amor Ao voltar à tarde São coisas que um dia Marcaram em minha alma Antigos momentos São sombras de sonhos Que foram crescendo junto à saudade Deixando em meu rosto O sinal desta mágoa Que guardo por dentro Lembranças são simples lembranças Das coisas gostosas de que me dices Lembranças são simples lembranças De um passado lindo em que eu fui tão feliz Cada objeto que toco com as mãos Faz lembrar você O vaso de flor O batom vermelho Sobre a penteadeira São como um espelho Refletindo em mim A mais bela imagem Daquela que foi no eterno passado Minha companheira Minha companheira Até mesmo as brigas Por simples ciúmes Hoje fazem falta Porque minhas noites Sem sua presença São todas vazias Nem mesmo a bebida Nem mesmo a bebida Pode amenizar A minha saudade E trazer de volta Quem foi no passado A minha alegria Lembranças são simples lembranças Das coisas gostosas de que me dices Lembranças são simples lembranças De um passado lindo em que eu fui tão feliz Lembranças são simples lembranças 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 Lembranças são simples lembranças